Eu vou fazer uma múltipla garantida aqui, beleza? Eu já peguei o jogo do Manchester aqui Cadê o jogo do Manchester? Aqui, já peguei o jogo do Manchester aqui, beleza? Vou fazer a entrada aqui pra vocês verem, deixa eu fechar essa janela aqui Vou pegar o jogo do Manchester, vou abrir aqui, criar apostas, beleza? E vou vir criar minhas apostas aqui, tá? Já peguei aqui Vou pesquisar o jogo do Manchester, já abriu o jogo aqui já, tá? Então bora lá Me deu o Manchester, mais de um gol e meio, 10 escanteios até agora, né? Que eu pesquisei até agora Então vamos lá ver quanto que dá Resultado, vamos para o Manchester, beleza? Total de gols Vamos aqui Mais de um gol Escanteios, me deu 10 galera, só que eu não vou jogar 10 escanteios não Beleza? Vou jogar aqui, menos escanteios aqui Vou colocar aqui, ó Mais de 6 escanteios Para no caso sair 7 escanteios aí Para bater Beleza? Vamos ver aqui mais aqui O que que a Pipe fala? Bora lá Manchester Vamos ver mais o que a Pipe fala aqui Para nós estar jogando aqui Beleza? Um gols aqui Sim Deixa eu ver aqui O ranking Opa, cadê? Deixa eu ver aqui Gol Eu não quero gol Eu quero cartão Eu quero cartão Que é total de cartão Cartão aqui No último jogo enfrentado aqui 4 cartões Então o que que eu vou fazer aqui? Vou voltar lá Beleza? E vou colocar aqui cartões Vou colocar aqui Galera, ó Mais De um cartão Beleza? Mais de um cartão Já estou com o odd aqui De 2,30 Beleza? Vamos ver o que mais eu vou colocar Foi só isso que o app me deu Galera Beleza? Foi só isso Que o aplicativo me deu Ambas equipes marcam também Tá? No primeiro tempo aqui De ambas equipes marcam Deu não Que ambas equipes Não marcam aí Então só aqui, ó Peguei o mod De 2,87 Vou deixar Esse jogo aqui Pra quem quiser fazer Fazer aí Beleza? Pode olhar aí Pode pausar o vídeo E pode fazer aí Então até agora Peguei aqui 2,87 Na odd aí Beleza, galera? Olha aí Só vocês fazerem aí Ganhar seus dinheiros E tchau Obrigado E tchau